Que lidera o amor 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 E o sonho do que ainda vem A missão do mundo e na unha do coração E as caras, 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 caras Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL cantar e cantar, com a beleza seu eterno feliz, óbvio é meu desejo, e a brisa da vida só é bem negociada, mas que suma o império de vida é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. E é, e não era ver por eles e ser feliz, com a beleza seu eterno feliz, óbvio é meu desejo, óbvio é meu desejo, e a brisa da vida só é bem negociada, mas que suma o império de vida é bonita, 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 é bonita. Mas que suma o império de vida é bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Aplausos 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 Aplausos